Eu passei ensaiando até aqui, porque eu tenho outras coisas pra fazer, né? Tem música boa e tal. O que que você tava ensaiando? Ensaiando as músicas do Música Boa. É hoje que você grava? Não, mas já ensaiei, já. Ah, entendi. E qual música que você ensaiou? Não te interessa! Só pra gente saber! Cara, tá, sei lá, eu... não. Acho que... Tá, se pode eu vou cantar Penhasco na Música Boa. Olha, você sabe que... Assim, eu chorei. Eu te mandei mensagem, inclusive. Eu falei, Luísa, puta que pariu. O que é este álbum? Você tá entendendo? É, esse álbum é foda. Eu... Não tem pra lá. Pode falar você, porque assim, não tem... Gente, chegou álcool. Caraca, o que é isso? É bebida alcoólica. Ah, eu... Aceita? Opa! Não, vai dirigir pra gente, né, Mônica? Eu não dirijo, né? É, pronto. Não, mas é coisa de pôr álcool gel que a gente tá falando, galera. Pra passar na mão. Ficar no chimarrão. Fica tranquila. Fica tranquilo de 25. Você toma chimarrão todo dia? Cara, 24 horas por dia. Sério? Uhum, sou viciada. Sabe que eu sou do sul também, né? Mas eu perdi o costume. Você perdeu. Eu perdi. Porque eu não sei fazer muito bem. Mano, mas tem um jeitinho que eu posso te ensinar que é mó fácil. Eu quero, porque eu não sei fazer esse furo no meio da erva. Ah, mas... Ah, isso aqui é o mais fácil que tem de fazer. Ah, você já vira a erva com o negócio aí? Não, não vira. Bota água até aqui assim e bota a erva por cima só e faz o furo com uma colher assim. Ah, e quais são os benefícios assim do chimarrão? É diurético. É diurético? E é tipo, tem uma parada tipo café, assim. Que dá um up, cafeína. Não sei se é cafeína, se é alguma parada assim. Ah, porque chá, né? Chá é um chá, né? É o chá mate. Tá ligado? Chá mate? Mate? Chá mate. É isso? Só que é o purão mesmo, só triturou e é isso aí, tá aí. Nossa, eu não sabia que chá mate era verde, assim. Mas é, esse é só o triturado. Ele não é tipo seco nem nada. Ele é o... Gente, entendedora, eu não sabia que era daí que vinha. Não sabia, jura. Era tipo, erva do chimarrão. Não sabia da onde vinha erva. É verdade, chamam de mate. Chama mate? É. Ai, eu adoro o sotaque. A erva mate? Gente, é verdade. Olha, burra, né? Agora vai mostrar a erva. Cara, tu é do sul mesmo. Com quantos anos você veio pra cá? Tudo bom, amor? Cara, eu saí do... De Tuparendi com...